Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo Amo É uma barra esta casa Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Este amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho O vento da vidraça A solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Amo 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 Tô sofrendo, tô vivendo por viver Tô sofrendo, tô vivendo por viver E ontem Que me deixe louco Me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho O vento da vidraça, a solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua